Nunca vim, nunca vim aqui. Opa, bom dia, senhor. Bom dia. Tô passeando. Obrigada. Aqui em cima. Ah, vai dar lá na praça, olha. Vou mostrar pra vocês. Aqui vai dar na rua, então. Pedro Álvares Cabral, ó, que é a rua aqui de baixo, tá vendo? Eu passo sempre, ó. E aqui nós vamos sair lá na parte de cima da praça. Eu tô filmando e fico falando com vocês. Daí a pessoa passa do meu lado, acha que eu tô falando com ele, sabe? Aquele senhorzinho achou que eu tava perguntando alguma coisa pra ele. Começou a me dar fome, pra variar, eu não estou com... Não tomei café, só comi. Não comi nada, só tomei um cafezinho preto. Ui, olha que bonita essa rua. É tudo lindo aqui, viu, gente? Não tem lugar que seja feio aqui em Belmonte. Não tem. Tudo. Portugal é maravilhoso, né? Onde a gente vai? Olha, aqui tem uma escadaria que sai numa casa ali. Tá vendo? Ali sai naquela praça da... Da fonte, ó. Ali, sabe? Mas nós não vamos lá, que ela tem aquela outra loja da chinesa. Eu vou lá naquela de baixo, porque eu quero ver... Que eu gosto mais daquela, tem mais coisa do que essa daqui. Apesar dessa moça aqui ser muito simpática também. E a outra ser mais fechada. Mas tem importância, porque eu tô indo lá por causa das coisas, não por causa dela, né? E ela é boazinha também. Ui, olha o visual, ó. Maravilhoso. Gente, ia vir na farmácia, mas tem muita gente aqui na fila. Não vou esperar, não. Tem muita gente. Se quiser ver, eu vou filmar rapidinho pra vocês verem, ó. Toda aquela fila de senhorzinhos ali. Então, eu vou voltar outra hora. Aqui nós já passamos também nessa rua. Já descemos. E foi o dia que eu fui lá na... Nem lembro onde eu fui, só que descemos aqui já. Bom dia. Essa ruinha aqui também dá lá na... No... Museu... Museu, 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 museu... Como chama? Museu judaico. Que sai aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Ó, tá vendo? Sobe ali. Descantaria. Vamos lá, não, agora. Vamos ver se eu acho a pastelaria pra filmar pra Simone. Dia 27, agora que passou. Fizeram exatos três anos que eu mudei aqui pra Portugal. Gente, não me arrependo. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Não que eu não ame o Brasil. Eu amo o Brasil, sabe? Amo, sinto saudades do Brasil. Tudo mais. Bom dia. Bom dia. Mas eu não... Nossa, eu não me vejo mais. Parece que eu sempre fui daqui, sabe? Parece que eu sempre morei aqui em Portugal. Que eu nasci aqui. É... Pra mim foi um grande presente da vida, sabe? Poder vir morar aqui. Só gratidão mesmo. E fazem três anos. E fazem três anos. Faz três anos dia 27. Passa muito rápido, né? Deus, como passa o tempo. Agora, mais dois anos, eu já posso tirar minha cidadania. Daí posso me tornar portuguesa. Muito bom, né? Aqui o Museu Descoberta Novo Mundo também. Que eu também não vim ainda. Esse não pode filmar. Mas pode fotografar. Ela falou. Bom dia. Bom dia. Olha isso, gente. Que vista. Eu soube que agora parece que eles estão negando mais os vistos D7. Isso que tá mais difícil pra tirar, né? O pessoal que tá tirando os vistos agora tá sendo negado os vistos. Eu não sei se é em função da pandemia. Se é em função das exigências aí de comprovação de renda, né? Não sei por quê. Mas parece que, assim, os grupos que eu frequento ali no Facebook de pessoal que vem pra cá com o mesmo visto que eu vi, tem postado que os passaportes estão voltando sem o visto aprovado. Que dó, né? O pessoal tem um sonho, se planeja tudo, paga o visto, porque não é barato, né? 400 reais acho que eu paguei na época. O que foi? Ah, não é, não é pastelaria. É um lounge, lounge café. Acho que não é. E ele nem vai deixar eu filmar também porque tá cheio de gente ali sentado, sabe? Vou filmar aqui na entrada só pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ah, é um café. Eu não vou filmar lá porque tem gente lá e pode não gostar, né? Tem gente sentada ali. Então, não vai dar para filmar lá dentro. Vamos lá na dona coisa, a dona chinesinha. Descer por aqui, peraí. Movimentado hoje. Hoje é o quê? Quarta-feira? Quinta? Quinta-feira hoje, né? Não comprei o tênis, comprei só umas caixinhas de incenso, custa 40 cêntimos. Acho que vem com 20 incenso cada uma. Comprei cinco caixinhas, deu dois euros de incenso. Eu gosto pra meditar e pra... Depois que eu limpo a casa, acendo o incensozinho, aplico o meu reiki. Aí já fica bem tranquilo, né? E o tênis, vou comprar um bom mesmo. Eu olhei lá, todos os tênis... Os que eram macios em cima eram pesados demais. Eu quero uma coisa leve, mas boa, que dure, porque... Se eu realmente quiser fazer o caminho, né? Eu tô treinando, né? Não sei se eu vou conseguir. Mas, mesmo que seja pra caminhadas aqui que eu tenho feito, né? Eu preciso de um tênis bom. Então, eu preferi esperar um pouquinho mais. Fico com o meu velhinho mesmo, ó. Na verdade, eu tenho também o outro rosinha, que eu nem usei ainda. Mas eu acho que aquele lá vai ficar largo em cima, não sei. Vou começar a usar ele pra ver se ele é bom, né? E depois eu vou pra Covilhã e compro um tênis bom lá. Mas eu vejo um da Nike, da Adidas, sei lá. Uma marca boa aí que eu possa usar pra caminhadas e que ele dure, né? Não adianta comprar coisa muito ruim também. E ele não durar. Esse aqui da Colocha, ó, ele é super confortável no pé. Parece que eu tô descalça, gente. Ele é tão bom que ele é. Mas ele já tá no bico do corvo, né? Ela já tá rasgadinha, ó. Tá vendo? Tá bem gasto embaixo e, às vezes, eu escorrego com ele. Em pedregulho, assim, né? Eu, por mim, não compraria, sabe? Ficaria com ele mesmo. Porque ele é muito confortável no pé, viu? Ele já aderiu ao meu pé. De tanto andar comigo, ele já tomou a forma do meu pé. Então, eu tenho dó de desfazer dele por causa do conforto, sabe? Mas... Vamos ver se eu vou lá e compro um tênis novo pra mim. Vou decidir ainda. Se eu for, eu filmo pra vocês. Bom, gente, então, o vídeo de hoje foi esse. Nossa caminhada aqui no Centro Histórico aqui de Belmonte. São dez e meia agora. Já dei pra dar uma caminhadinha de uma hora. Saí umas nove, nove e pouquinho de casa. Tô caminhando bem tranquilinha. Vou pelo meio do jardim. Caminhando de boinha, sem pressa. Só pra não ficar sem andar um dia, né? Que agora eu quero ver se eu ando todos os dias. Deixo um grande abraço pra vocês. Espero vocês aí no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais de Belmonte. Tchau, gente. Bom dia pra vocês.